Pelo barulho da cajuagem, eu já sei o que vem dentro O sabor da mocidade, o caju tá no recheio Canta, mocidade, independente de Padre Miguel Na boca jurou que não ia escorrer A faca ajudou a colher de hoje comigo A coca jurou do bem que tentou bater em frente Com o refresco do floreio E lá na vila tinha pensos trocados de vinte Alguém explica a juventude A cica não é coisa rude Mas protege o que tem que é a vida fácil E o gringo viu tanta virtude Que dava joias e palácios pelas glórias cajuíras A gente me ensinasse Não empaca juazeiro Não tem jacolimoeiro Do suco eu quero a sopa Da popa eu quero cheiro Não empaca juazeiro Não tem jacolimoeiro Do suco eu quero a sopa Da popa eu quero cheiro Aí de repente A boca juizou o meu barato Macuna e mamente Fez a cuca de estal penteado Tô peste de castanha Tô copo e a mocanha A geléia de torcuado Mas a fruta trovidana Me olhou já de bandeja E perguntou meio sacana Que é que tu quer de sobremesa Da cá José, parre Da cá João, pique Eu sou tupi de piranji E vai girando a mão daí Eu vim aqui pra confundir A língua é um zirig Com sempreio No sabor da mocidade O caju tá no recheio No sabor da mocidade O caju tá no recheio Da boca Na boca juizou que não ia escorrer A faca juizou a mulher que eu te tomei A boca juizou no vento E tentou bater em frente Com o refeixo do torreio E lá na vila tinha bem Lico trocado de vinteiro Alguém explica a juventude A cica não é coisa rude Mas protege quem é a vida fácil E o gringo viu tanta virtude Que dava joias e palácios Pelas glórias que a joeira de Luiz Inaz Não me paga juazeiro Não me paga juazeiro Não me paga juazeiro Com o suco eu quero a sopa Com o suco eu quero a sopa E aí de repente A boca juizou que eu parado Maculha e na mente Fez a boca justa o fenteado Tu pede de castanha No corpo que a bocanha A geléia e o sorvado Mas a fruta tropicana Me olhou já de bandeja Me perguntou meio sacana O que é que tu quer de sobremesa Da caju é um carnaval Da caju é um frigo Eu sou o cupido de piranje E vai tirando a mandaí Eu vim aqui pra confundir A língua é um dinho com sem feio No sabor da mocidade O caju tá no recheio No sabor da mocidade O caju tá no recheio O caju tá no recheio O caju tá no recheio Segura o pico!